Mecânica Clássica Bem, então agora vamos continuar considerando um sistema de muitas partículas, um sistema composto por N partículas, onde N é um número natural maior que zero, inclusive contendo poucas ou muitas partículas, um número da ordem ou múltiplo do número de avogados, ou seja, da ordem, um múltiplo de um mol, ou em outras palavras, da ordem de 10 elevado a 23, ou múltiplo de 10 elevado a 23, ou mesmo um número bem menor que 10 elevado a 23. Então esse número natural N é um número natural maior do que 1, maior do que zero, valendo para 1 até um valor qualquer no conjunto dos números naturais. Então vamos falar um pouco sobre simetrias, simetrias em Mecânica Clássica. Voltaremos a falar sobre simetrias em Mecânica Clássica no contexto do formalismo de Lagrange e no contexto do formalismo de Hamilton. Nesse caso, nós estamos ainda no âmbito do formalismo, no contexto do formalismo de Galileu Newton. Então, aqui simetrias em Mecânica Clássica. Muito bem. Vamos retomar algo outrora discutido em nosso modesto curso, sobre a derivada total da energia potencial. A derivada total da energia potencial em relação ao tempo, nós calculamos em aulas anteriores, neste mesmo curso, é igual a variação, perdão, o gradiente da energia potencial, o gradiente da energia potencial, produto escalar, produto escalar com derivada da posição em relação ao tempo, muito bem, mas a derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo. Muito bem, esta expressão outrora foi desenvolvida em nosso, neste mini curso, neste curso dedicado a estudar Mecânica Clássica, o qual está compilado em uma playlist, playlist essa disponível no nosso canal, intitulado Professor Daniel Meira, Instituto Federal do Pará, canal hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Então, nós também sabemos que este resultado é advindo inicialmente da derivada total da energia potencial. e ela pode ser escrita assim como um gradiente da energia potencial, produto escalar com infinitésimo de deslocamento, mais derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo multiplicado por dt. Muito bem, então, nós sabemos que a derivada, a diferencial total da energia potencial, vamos escrever calmamente aqui, é a energia potencial, em que a dependência funcional está expressa aqui, considerando o sistema de muitas partículas, como R1 mais ΔR1, R2 mais ΔR2, ou seja, o deslocamento, até R subíndice N maiúsculo mais ΔR subíndice N maiúsculo, menos, aqui menos, aqui menos, a energia potencial, aqui na posição R1, R2, considerando o sistema de N partículas, R3, R4 até R subíndice N. Mais uma vez aqui, mais uma vez aqui, considerando um sistema clássico composto por N partículas, aqui, M1, R1, M2, R2, até M subíndice N, ou seja, uma partícula adotada de massa, N é uma partícula, então posição R subíndice N. Muito bem. Então, quando a função, do ponto de vista do cálculo, da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral, quando a função depende de muitas variáveis, no caso, a energia potencial associada a um sistema com N partículas, cada partícula adotada de massa, por exemplo, partícula 1 adotada de massa M1, partícula 2 adotada de massa M2, partícula N adotada de massa M subíndice N, Então, a energia potencial depende de R1, de R2, de R3, de R4. Aqui também faltou um pequeno detalhe, nós vamos aproveitar para complementar. aqui, precisamos realmente apagar, para complementar, aqui está faltando T mais delta T, menos a energia potencial, dependente de R1, R2, R2, R3, R subíndice N e também de T, do parâmetro de evolução temporal T, ou seja, o tempo T. Então, nesse caso, quando a energia potencial depende de todas essas variáveis, R1, vetor R1, vetor R2, vetor R3, vetor R4, até vetor N subíndice N por fim do tempo T, e isso indicando uma energia potencial associada a um sistema com N partículas, Então, nós podemos escrever essa derivada de energia potencial, de que forma? Vamos escrever a derivada total da energia potencial, como vamos escrever aqui, como o gradiente, é o gradiente da energia potencial. Vamos tentar procurar uma forma mais trivial de apresentar isso. Então, aqui, nós temos assim, matematicamente falando, do ponto de vista da análise real, do cálculo diferencial e integral, a derivada total da energia potencial, nesse caso, aqui o gradiente, o gradiente associado ao vetor R1, ou seja, esse operador NABLA, no qual é um operador de derivada parcial, com relação às coordenadas espaciais, agora associado ao vetor posição da partícula dotada de massa, M1. Então, aqui, energia potencial, produto escalar, com DR1, mais o gradiente da energia potencial, porém calculado em relação ao vetor R2. O que é o vetor R2? é o vetor posição associado à posição tridimensional da partícula dotada de massa, M2, produto escalar, com DR2, mais aqui o gradiente da energia potencial, tal como calculado por R3, produto escalar com DR3, mais Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.